Vou fazer aqui uma comidinha que eu gosto muito que é fígado com um pouquinho de cebola e principal giló, eu amo esse prato e vou usar aqui um pouquinho de molho de shoyu um pouquinho de óleo aqui, colocar o fígado aqui, gente aqui eu estou fazendo aqui o fígado primeiro, vou deixar dar uma douradinha aqui, fica uma seladadinha eu não coloquei o penteiro aqui, vocês vão ver eu estou colocando um pouquinho de penteio, eu coloquei só sal, eu coloquei apenas sal antes aí depois vou colocar um pouquinho de molho de tôle, colocar o giló, a cebola, só adorar um pouquinho aqui vou colocar aqui ó, duas pimentinhas aqui, para dar um outro junto aqui tem que dar uma douradinha aqui, para ficar bem legal aqui aqui tem que dar uma douradinha aqui, para ficar bem legal aqui aqui já deu uma douradinha aí, agora vou colocar cebola e vai dar um sabor gostoso aqui mesmo, esse caldozinho aqui que o fígado vai soltando aí ó, a cebola também solta um pouquinho de lixo aí ó, vai ficar uma delícia, eu vou colocar o giló aqui ó, e agora a gente vai dar uma mistura aqui, já surgiu aquele cheiro maravilhoso aqui ó, agora a gente vai gostando aqui ó, aí isso aqui até o giló ficar no ponto aqui, macio, sem deixar o giló desmanchar, eu tenho que continuar firme, vou dar uma salzinha aqui, e aqui gente ó, sempre fazendo fogo alto aqui ó, a gente tem um caldozinho, esse caldo que está soltando é a cebola e o cígado também, aqui está ficando ótimo aqui ó, colocar aqui ó, colocar aqui ó, um pouquinho de molho de soja aqui, também vai ajudar no sabor, dá aquela misturada aqui, e a gente tem que ir misturando aqui até o giló chegar no ponto aqui ó, como eu já disse, sem desmanchar, vou colocar aqui ó, um pouquinho só de coentro aqui, coentro de febolinha, deixar mais dois minutinhos aqui e tá pronto ó, aqui ó, aqui já está pronto, aí um delicioso cígado com giló e cebola, tá aqui agora, vou colocar na travessinha aqui ó, isso aqui ó, isso aqui tá maravilhoso, dá para ver aí ó, que o giló já tá macio, isso aqui tá muito bom, tá aqui ó, para quem gosta, um delicioso cígado com giló e cebola, tá aqui ó,